Para desviar, olha o espelho, vamos lá Olhando agora, acelera mais um pouco esse carro E volta pra sua mão de novo Sinalizando, olhando o espelho, isso faz parte Se não olhar, você vai perder na sua parte Agora vai freando, pisando na embreagem Agora para esse carro e coloca uma primeira E agora olha para a frente Pode ficar atrás dela? Pode dar uma segurativa para nós Ela deixou o carro dar uma falecida Mas ela já vai ressuscitá-lo e nós vamos conseguir Beleza? Beleza Serve ser oficial Faz parte Sinal para fechar, então já pode ir na manha Fechando só Tchau 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 Tchau